Ó, 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 ó Olha só Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó DJ Nino hitmou E aqui virou orgia A aqui em SP É unida putaria Olha o que que ela faz Marca o pal baixo, o pal cima Orca o pal baixo, o pal cima Hoje ela só para quando amanhecer o dia Opa abaixo, opa acima Opa abaixo, opa acima Hoje ela só para quando amanhecer o dia Opa abaixo, opa acima Opa abaixo, opa acima Hoje ela só para quando amanhecer o dia Olha só! DJ Nino ritmou e aqui virou orgia Aqui em SP é o Ninho da putaria Aqui em SP é o Ninho da putaria Olha o que é que ela faz Mas culpa abaixo, culpa acima, culpa abaixo, culpa acima Hoje ela só para quando amanhecer o dia Culpa abaixo, culpa acima, culpa abaixo, culpa acima Hoje ela só para quando amanhecer o dia Culpa abaixo, culpa acima, culpa abaixo, culpa acima Hoje ela só para quando amanhecer o dia Olha só! E aí E aí E aí